Leonardo Silva Revisorreo 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 Pois muito bem, eu venho aqui falar de identificação de talentos. Mas identificação de talentos nas escolas. Tenho certeza que nesta plateia, rapidamente, nas vossas cabeças, em muitos de vocês se vão lembrar de um ou outro aluno que é brilhante, que foi brilhante, que passou por vocês, que passou nas vossas aulas todos os dias. Todos os anos temos desses alunos e no desporto não é diferente. Pelas características desse aluno, pela forma de ele pensar, pela forma de ele agir, as nossas crenças são realmente brilhantes e passam-nos pelas mãos. Por muito bom trabalho que se faça nas aulas, e eu tento soar com eles, e vocês de certeza absoluta que dão o melhor nas vossas aulas, fica sempre, às vezes, um gostinho um bocadinho amargo. Porquê é que eu não consegui fazer um bocadinho mais por aquele aluno que realmente é brilhante, que denota algo de diferente? Então, começo aqui a partilhar um pouco da minha frustração. Pessoal, o que é que eu posso fazer um bocadinho por estes alunos? Que tal encurtar um bocadinho esta malha destes alunos que têm, se calhar, um bocadinho mais para dar? Encurtar a malha porquê? Porque, se calhar, já nos passou, se calhar já me passou pelas mãos, um Nelson Évora, quem sabe? Ou tantos outros atletas que eu podia dizer, de todas as outras modalidades, basquete, vôlei, futebol, atletismo, Nelson Évora. E então, por que não encurtar a malha? Estamos a escapar e nós temos tanto potencial. Somos um país pequeno, mas já demonstramos que temos grande valor. Então, vamos tentar encurtar essa malha. Essa era a minha grande frustração. Continua ainda a ser um bocadinho, mas vamos dar as mãos, vamos tentar criar algo novo, criar algo melhor. E é então aí que, contextualizando um bocadinho mais, esse assunto ficou cá dentro a maturar, e então aí veio o meu doutoramento. Estive a pesquisar, estive a inquirir atletas de alta competição, atletas olímpicos, treinadores e presidentes das federações olímpicas. E esse assunto vem-me cair outra vez nas mãos. De muitos assuntos que tratei, que analisei, a identificação de talentos vem-me cair outra vez nas mãos. Nada acontece por acaso. A identificação de talentos, na identificação de talentos, havia algo mais para fazer. Havia margem de manobra. Então, se há margem de manobra, vamos arragaçar as mangas. Rui, o que é que tu podes fazer daqui? Como é que podes aproveitar? Como é que nós podemos? Como é que nós podemos aproveitar esse potencial? E então, lembrei-me, podemos encurtar essa malha, indo realmente às escolas, com o auxílio de todos os profissionais, fazer aqui umas pontes de ligação e aproveitar todo este potencial. E como ele é grande, temos mais de 6 mil escolas e temos aproximadamente 1 milhão e 400 mil alunos. Como é grande este potencial, hein? Ele está espalhado por todo o país. Agora, quantos professores nós não temos? Quantos profissionais nós não temos? Todos os dias, nas escolas, com o seu horário, com os seus alunos. Quantos professores é que também não estão a dar o seu melhor? Eu estou. Vocês estão. Suamos por eles. E eu, no sentido literal da palavra, também. Mas é preciso, então, aproveitar todo este potencial. Onde é que este potencial está? Em todo o país. Em todas as escolas. Assim, desta forma, aproveitando todo este potencial que aqui está, nós vamos conseguir, não só... A aproveitar este potencial, nós vamos conseguir potencializar todos os nossos recursos. Quais recursos? Os professores e as escolas, que lá estão. E vamos também conseguir fazer, vamos conseguir assegurar, que os profissionais de desporto, da área de desporto, neste primeiro momento deste processo de identificação e depois desenvolvimento desse potencial atleta, que neste primeiro momento asseguramos que um profissional do desporto teve a mão, nesse primeiro momento. Ora bem, passando para a ideia mesmo, em concreto, então temos os nossos profissionais de desporto nas nossas escolas. Pode ser no Norte, no Centro, no Sul. Tenho a certeza que muitos de vocês têm filhos, muitos de vocês têm netos, sobrinhos, etc. Então vamos pegar no caso do Pedro. O Pedro, que é do Norte, vá-se lá saber porquê, não é? O Pedro, que é do Norte, é excelente a jogar vôleibol. E o seu professor deu conta disso. Deu conta disso durante as aulas. Durante as aulas de vôleibol. Durante a unidade didática de vôleibol. Deu conta que o Pedro era especial a jogar vôleibol. Então, rapidamente, esse professor pode aceder a uma network, a um site, registar-se, vai à modalidade de vôleibol e faz o download dos parâmetros que a federação de vôleibol, neste caso concreto de vôleibol, já me forneceu e que eu coloquei lá. Faz o download desses parâmetros, testa esses parâmetros com o Pedro, registra também o Pedro, registra-se e registra o Pedro, marca esses parâmetros lá, submete e automaticamente o Pedro vai ficar assinalado à federação de vôleibol. Ora bem, isto tanto dá para a federação de vôleibol como para todas as outras, qualquer unidade didática que faça parte do currículo que nós damos nas nossas escolas. As federações, por sua vez, vão fazer o seguinte. As federações estão ligadas a clubes, ou os clubes estão ligados às federações. Clubes que são capazes de desenvolver estes nossos potenciais talentos, estes potenciais atletas. E então estes clubes vão ser acionados como nós acionamos a nossa seguradora quando nos avaria o carro. Quer eu esteja no Norte, quer eu esteja no Sul, se nos avariar o carro, nós ligamos e automaticamente vem o reboque mais próximo buscar-nos e socorrer-nos. Ora bem, a federação, como tem estes contactos, como está ligada aos clubes, o que vai fazer é exatamente isso. Portanto, vai pegar no clube que esteja mais próximo da área de residência do Pedro e vai acionar esse clube como um clube capaz de conseguir desenvolver o Pedro. Mas agora vocês perguntam, então, e o que é que já se faz? Já se faz alguma coisa. As nossas federações também já fazem e têm trabalho com isso. Alguém pensou, alguém idealizou e alguém pôs em movimento. Já dinamizam algumas atividades, sem dúvida. Era muito mais fácil agora chegar aqui. Não, a minha ideia aqui é boa. Vejam isto, que extraordinário. Se calhar pode ser, com a ajuda de outros também. Mas as federações já fazem algo. Portanto, é bem melhor dar o braço ao que já se faz, tentar dinamizar o que já se faz e tentar encontrar algumas ideias para melhorar, para podermos aproveitar, então, todo este potencial. Se repararem, a setinha dos clubes têm para os dois lados, tanto para cima como para baixo. Isto porque houve aqui um upgrade. Pensei eu. Então, e se há algum aluno que na escola, esse tal Pedro na escola não dá nas vistas, porque ele já é realmente um craque. E nem dá nas vistas ao professor. Mas no clube onde ele está, ele dá nas vistas. Porque ele ali consegue dar tudo o que tem. Está ao nível dele ali. O clube então tem aqui mais uma ferramenta para conseguir fazer a ligação entre o seu clube e a federação e poder dizer à federação eu tenho aqui mais um jovem atleta, mais um potencial talento. Mas dizem-me vocês. Então, mas olha lá. Só potenciais talentos. Vai ser um espetáculo. Então, e vão ser todos atletas olímpicos? Não. Não vão. Claro que não. Não vão. Mas tenho a certeza absoluta que vamos conseguir criar ali uma consciência melhorada nesses nossos alunos. E vamos conseguir que estes adquiram hábitos de vida saudáveis também. E é muito provável que esse aluno, que teve mais um estímulo, que foi identificado para algo, não conseguiu lá chegar ao topo, mas tinha um potencial. Tenho a certeza absoluta que foi mais um estímulo para que este aluno fique com uma consciência e com hábitos de vida saudáveis que poderá passar de geração em geração. Uma população mais ativa é uma população que produz mais. E é isso que nós estamos a precisar neste momento. Portanto, temos aqui um duplo objetivo que também podemos alcançar. Deixo-vos então aqui o site. Podem aceder com toda a facilidade. De forma muito simples. É registar, inscrever-se. Já está... As pré-inscrições estão abertas. O site ainda não está online. Ainda está algo em obras. Mas brevemente ficará online. Globalstep.com Porque eu acredito nas crianças e tenho certeza que vocês também. Muito obrigado. E aí E aí E aí